A minha peça chama-se Arquivo da Saboaria, Perfumeria e Confiança. A peça é constituída por dois polintos, onde se mostra um espólio de rótulos desta fábrica, fundada em 1894 em Braga, são cerca de 700 rótulos e não há dois iguais, com a particularidade de ser, ou seja, os dois polintos, se estivessem frente a frente, faz um comprimento de 7 metros, ou seja, há um grande diante de cor, como se fosse um arco-íris. Esta peça resultou como uma das componentes práticas da minha investigação de doutoramento, um doutoramento realizado em arte contemporânea e, a partir da minha investigação científica, decidi fazer uma peça mais exploratória, experimental, uma leitura do espólio que eu tinha engariado a que tinha classificado de uma forma científica. Desta maneira, nós podemos apreciar este espólio de uma forma mais contemplativa, mais, digamos, mais estética. De longe, temos a percepção do grande diante de cor, o espectro de cor. Se nos aproximarmos, podemos nos concentrar nos pormenores dos rótulos, titografias e ilustrações. Obrigado. 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 Obrigado.